No Campeonato Paulista de 84, o Santos chegou à última rodada com um ponto de vantagem sobre o Corinthians. Para ser campeão, precisava apenas do empate. Já o time do Parque São Jorge, que buscava o tricampeonato paulista, precisava ganhar o jogo. O Corinthians, orientado por Jair Picerne, jogou com Carlos no gol, Edson, Juninho, Wagner e Vladimir. Biro Biro, Dunga, Arthurzinho, depois Paulo César e Zenon. No ataque, Lima e João Paulo. O Santos jogou com Rodolfo Rodrigues no gol, Chiquinho, Márcio, Toninho Carlos e Toninho Oliveira, depois Gilberto. No meio de campo, com Dema, Paulo Isidoro, Humberto e Lino. No ataque, Serginho Chulapa e Zé Sérgio, depois Mário Sérgio. Técnico do Santos, Carlos Castilho. Técnico do Santos, Paulo T pergi. Técnico do Santos, Paulo Tингon. Técnico do Santos, Paulo C. Vamos lá. 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 Opa. Vamos lá. 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 Edson É o mais nervoso Serginho não sei se está querendo acalmar Ou colocar mais fogo na fogueira Saiu o cartão Para Juninho RTC A imagem de São Paulo Boa bola de Lino para Humberto Falta de Biro Lino preparando a cobrança de falta Humberto também na linha da bola Márcio fica um pouco atrás Humberto Passou Carlos Não conseguiu deter o goleiro do Corinthians Dunga Zenon Chiquinho Serginho Paulo Isidoro vai pelo meio Pode ser para ele Bom lançamento Carlos Bom reflexo do goleiro do Corinthians Olha a torcida do Santos João Paulo Biro Boa bola com Zenon Levou Humberto Falta Marcou Aragão Marcou Aragão Humberto reclama Atenção Zenon reclama Aragão autoriza a cobrança João Paulo chega ali Zenon Tocou Wagner Bateu Rodolfo Bola ia bem no canto esquerdo Já passamos pelos 26 do segundo tempo Dunga até Paulo Isidoro de presente Humberto Se manda na ponta Zé Sérgio Lá vai Zé Sérgio Ele e Juninho Pode voltar a Humberto Humberto Cruzou Serginho Bateu É o gol do centro Serginho No cruzamento Depois do trabalho Zé Sérgio Humberto Bobeou A defesa do Corinthians Sérginho Ficou livre Para tocar Com defeito Ainda E a bola penetrou 27 No segundo tempo No Monobi 1 para o Santos Sérginho 0 para o Corinthians Decisão 84 4 Biro Bom toque de calcanhar Para Paulo César Olha o Lima Op Op Deixou seguir Aragão Outro lance Para ser bem observado Na queda de Lima Mandou seguir A César Aragão Quando ele penetrou Na área Dunga João Paulo Vai de lá mesmo Rodolfo Rodrigues Essa ele até Fez pose Para cinema RTC A imagem de São Paulo Chiquinho Paulo Isidoro Saiu do campo De defesa Está valendo Vai embora Sérginho Olha o goleiro saindo Pode fazer o segundo Pegou o Carlos Sérginho Ficou na dúvida Mas a posição Era legal Ele partiu Do campo De defesa Ele está Sem condição Física Se não Teria feito Vai terminar Pede a bola Aragão Pediu a bola Termina o jogo No Morumbi Santos Campeão Paulista De 84 Sérginho Autor do gol Santos 1 Coríntia 0 Invadido Gramado No Morumbi Festa Da torcida Santista Pega 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 Pega